A semeadura da soja em Sorriso no Mato Grosso está na reta final, mas o mercado registra pouca comercialização na venda futura. As informações com Valdir Pacheco. Olá, a semeadura da soja temporada 2023-2024 no Mato Grosso já chega a 60%. Especificamente aqui em Sorriso, que é o maior produtor de soja do país, já chega a quase 90%. Mas o mercado está muito calmo. Eu converso agora com o consultor de commodities, Clóvis Marques. Clóvis, o que está acontecendo com o mercado? Por que essa calmaria? É normal esse período? Pouca soja comercializada até agora? Não, eu diria que é um período onde o produtor está se preocupando no momento em fazer o plantio da próxima safra. E isso faz com que ele se retraia um pouco com relação às novas vendas. Apesar de que também temos aí fatores financeiros. O preço não está agradando a todos. O produtor está segurando, então, escolher o melhor momento. Sim, ele está aguardando uma possibilidade de ter uma rentabilidade maior, ou seja, preços melhores. Isso quer dizer que ele está com reservas, então, não está precisando fazer um caixa. Porque se estivesse precisando, ele estaria já comercializando uma boa parte. Ele vem de dois anos anteriores de boas vendas, de bons lucros. E que agora faz com que ele possa aguardar melhores condições para que tenha venda efetivada. Mas isso não quer dizer que vai ser. Todo mundo está aguardando para ver. Nós temos produção dos Estados Unidos agora, que está chegando a safra deles. E isso aí faz com que os preços não tendam a subir. Nesse mesmo período, no ano passado, quantos por cento já tinha mais ou menos sido comercializado? Eu diria que não é muito distante disso. Desse volume que está agora em torno de 28%, 35%. Mas os motivos eram outros. Em anos anteriores, o produtor estava aguardando para que o preço subisse mais. Não que seja diferente desse ano. Mas o produto ainda está baixo na ideia do produtor. Você falou dos Estados Unidos. Estados Unidos está praticamente já na reta final da colheita. Qual é o reflexo que essa colheita americana pode trazer para o mercado brasileiro? É sempre um volume de soja no mercado que vai competir com a soja brasileira. E é o restante de soja brasileira, de saldo, que já foi vendido a sua maior parte. E os Estados Unidos chegam com um volume novo de produção. O Médio Norte já tem 90% da sua área destinada à cultura oleaginosa plantada. Mas muitas regiões ainda estão bem atrasadas, né, Clóvis? Por falta de umidade. A chuva está muito esparça esse ano. Sim, como um todo. No Mato Grosso, podemos dizer que está bem manchado as chuvas no Mato Grosso. E isso atrasa. Pode sim acarretar lá para frente um problema com relação à segunda safra. Voltando lá no preço de mercado. Da safra 2022-2023, já foi 100% comercializada? Não, não. Ainda tem soja para vender? Ainda tem, sim. Temos aí ainda, aqui no Mato Grosso, uma ideia em torno de 10% de soja 22-23 para ser comercializada. E é significativo numa área de 10 milhões de hectares, né? Sem dúvida. É bastante significativo. Eu poderia dizer que em torno de 4 milhões de toneladas ainda a ser vendida. Clóvis, o mundo está muito apreensivo aí com essas guerras. A Ucrânia, né, que está lá já se arrastando todo esse tempo e agora o Oriente Médio. Qual é o reflexo disso aí no mercado de commodities? Isso tem um reflexo bastante sentido no termos de energia. Porque nós estamos falando de uma região onde tem muito petróleo. E a tensão é grande. E qualquer reflexo disso aí vai para o soja também. Existem situações onde pode ocorrer uma maior intensidade outros países entrarem nessa guerra. Que o risco é muito grande. Que o risco existe, essa possibilidade que se estenda para outros lugares. E isso faz com que as commodities também sofram por conta desses detalhes da guerra. Isso é bastante preocupante nesse momento. Ok, Clóvis. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde. Acabei de conversar com Clóvis Marques, consultor de commodities aqui na BR-163, no Médio Norte de Mato Grosso. De sorriso, Waldir Pacheco. Obrigado. 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 Obrigado.